E aí pessoas, aqui é o Cheds e galera, depois de tanto tempo, depois de tantos anos, 10 anos, né, sem um novo Silent Hill e eu não considero aquele PT Silent Hills lá como um jogo, aquilo é uma demo, né, aquilo lá lançou, se eu não me engano, em 2014 e foi cancelado em 2015, então, sem considerar aquilo, a gente tá 10 anos sem um novo Silent Hill, eu tô imensamente feliz vocês não tem noção do quanto, da minha felicidade a minha felicidade começou quando foi anunciado esse evento aí, do nada, Silent Hill Showcase, uma coisa que a gente nunca tinha prestigiado fiquei muito feliz, fiquei feliz demais, fiquei feliz com o evento, fiquei feliz com tudo e quem diria que agora a gente tem 5 projetos de Silent Hill, né, da noite pro dia, né, Silent Hill estava literalmente assim, um super hiato estava sem vida, sem respirar, né, e agora a gente tem 5 projetos aí, literalmente da noite pro dia tudo mudou temos 5 projetos de Silent Hill, nem todos são jogos, mas vamos falar aqui nesse vídeo sobre um por um e eu quero também dar as minhas opiniões em relação a eles pois bem, galera, eu não vou falar em ordem de anúncio do evento porque existem dois ali que a gente não tem muita informação ainda e eles mostraram mais, é... como forma de conceito como forma de tipo, ah, é essa empresa que tá trabalhando nisso aqui eu não vou falar de maneira cronológica do evento mas vamos começar aqui com Silent Hill 2 Remake que já começou assim, né, esse foi o primeiro anúncio, o evento já começou BOOM! batendo com o pé na porta assim e a Konami dizendo, cheguei, tô aqui, vou lançar Silent Hill sim esse remake vai ser desenvolvido pela Bloober Team da mesma que fez The Medium então os rumores estavam certos em relação a isso não tem muito o que falar sobre Silent Hill 2 Remake a não ser pelo seu visual que quando a gente bate o olho a gente pensa realmente o negócio precisava de um remake espero que seja um remake muito decente muito à altura do que é o jogo original porque é uma obra de arte aquele jogo a gente pode ver que o James aí, ele tem feições agora por conta da tecnologia da nova geração e tudo mais, né porque Silent Hill 2 original foi lançado pra Playstation 2 ele tem feições aí de desespero de uma pessoa muito triste que tá no fundo do poço, né como é de fato o James dá pra perceber aí no rosto dele claramente que o cara tá desesperado assim num nível enorme pra quem conhece esse personagem aí a gente sabe que, coitado, né e enfim, começar o evento com isso aí foi lindo ver a cidade ali cheia de névoa toda retrabalhada toda bonita foi um negócio assim que já começou começando, né aí um segundo projeto aqui que eu quero falar é o Return to Silent Hill, né que eu acho que eu já fiz vídeo disso no canal os rumores estavam apontando na verdade isso nem era nem mais rumor, né o Christoph Gans que é o diretor do filme do primeiro filme de Silent Hill ele já tinha confirmado isso, né então o Return to Silent Hill se trata de um filme da franquia, né o terceiro filme de Silent Hill do qual aparentemente eles estão ignorando totalmente a existência do segundo filme que é o Silent Hill Revelation né ele não foi um filme que não foi muito bem aceito pela comunidade de fãs e crítica e tudo mais enfim, eu gosto dele, né mas fazer o que? aconteceu, aconteceu o interessante é que o segundo filme ele deixa em aberto espaço pra adaptação do que o Christoph Gans quer fazer aqui, né eu acho que eu fiz um vídeo sobre isso também né, eu fiz um vídeo sobre isso também vou deixar aí também nos cards aí na descrição desse vídeo mas ele aparentemente pelo que ele comentou aí durante esse evento de Silent Hill Silent Hill Showcase aí ele vai ignorar a existência do Silent Hill Revelations e e partir aí pra uma nova uma nova sequência um novo filme aí de Silent Hill que aparentemente também não vai ter muita relação com o primeiro filme mas tá aí, né porque pelo que deu-se a entender é uma adaptação do segundo jogo mesmo né da história de Silent Hill 2 e agora nós temos o Silent Hill mais controverso do evento do qual eu gostei bastante mas já vi muita gente reclamando que isso não é Silent Hill bl 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 e assim galera não jogamos o jogo ainda né só temos um conceito aí nós só temos um trailer cinematográfico a gente tem que ver como que as coisas vão se conectar como que elas vão se relacionar mas estou falando de Silent Hill F né muita gente falando aí que é o Silent Hill Fatal Frame porque realmente parece esse Silent Hill aí tem uma pegada muito mais oriental ele é bem diferente mesmo de tudo aquilo que a gente já viu na franquia ele tem sim elementos de Silent Hill da franquia Silent Hill ali eu consigo perceber vários tá e então assim não é totalmente um negócio fora da curva mas é um negócio fora da curva dá pra entender dá pra entender né e pra mim cara foi um dos melhores anúncios do evento assim eu estou bem empolgado mesmo com o Silent Hill F a minha única preocupação galera é aquilo que eu já comentei inclusive lá no Instagram se você não me segue vai estar aí na descrição é o que assim se é pra fazer um Silent Hill que não se passa e pelo menos inicialmente em Silent Hill o que não é uma novidade porque Silent Hill 3 foi assim o começo do jogo não é em Silent Hill Silent Hill 4 não se passa em Silent Hill se passa em Ashfield que é uma cidade vizinha de Silent Hill Silent Hill Homecoming também não se passa totalmente em Silent Hill e sim numa cidade vizinha dos membros da ordem descendentes dos membros da ordem então assim não é nenhuma novidade de um jogo de Silent Hill que não se passa inteiramente em Silent Hill mas eu preciso que tenha um motivo pra isso estar acontecendo eu não quero que ah tem uma cidade lá no Japão que tá acontecendo coisas parecidas com Silent Hill mas é isso aí não tem ligação nenhuma não tem que ter tem que ser consequência de alguma coisa que aconteceu na cidade original de Silent Hill né lembrando também que Silent Hill além de ser uma cidade também é uma dimensão né lembrando muito e deixando muito claro isso isso é muito importante e pra finalizar nós temos dois projetos que na verdade estão bem confusos na minha mente que é o Silent Hill Town Fall esse desenvolvido pela Anapurna e a Anapurna ela é bem versátil nos jogos dela né mas elas são jogos bem narrativos normalmente ela fez por exemplo Stray que é o jogo do gato e também fez aquele Telling Lies que é um jogo live action né eu realmente espero que não seja um jogo em live action tipo Telling Lies tá galera eu gosto de Telling Lies mas eu não quero isso pra Silent Hill e eu espero que eles se inspirem bastante aí no que eles fizeram com Strays sabe cidadezinha sombria e tudo mais e backtracking das coisas uma coisa mas jogo 3D mesmo jogo tradicional é isso que eu quero pra Silent Hill Town Fall e a gente não sabe muita coisa ainda é só o conceito é como eu falei no começo do vídeo Silent Hill Town Fall aí eles largaram ali tipo assim esse é o conceito do jogo mais ou menos essa é a é a identidade visual esse mar vermelho essa coisa toda e essa TV antiga e tudo mais e também pra dizer que é a Anapurna que tá desenvolvendo então temos aí um Silent Hill nas mãos da Anapurna vamos ver o que pode acontecer aí mais pra frente e por último mas não menos importante nós temos Silent Hill Ascension galera esse me causou mais confusão ainda porque inicialmente quando eu vi a logo ali dos produtores das empresas responsáveis eu achei que ele seria tipo um Dead by Daylight like vai como se fosse um Dead by Daylight ali aquela aquela famosa aquela famosa fórmula de multiplayer assimétrico onde tem 5 jogadores contra 1 ou 4 jogadores contra 1 ou 6 jogadores contra 1 ou 6 contra 2 enfim né depende muito assimétrico famoso gameplay assimétrico de jogos de terror que aconteceram pós Dead by Daylight né então esse é o eu tô muito confuso assim eu pensei que era tipo um Dead by Daylight mas aparentemente não é isso o que vai acontecer parece que trata-se de uma série interativa do qual várias pessoas vão decidir os caminhos da história dos protagonistas e os nossos medos da vida real vão refletir isso no jogo assim é muito difícil de visualizar o que é esse projeto realmente está muito difícil não sei se é um jogo não sei se é uma série da Netflix interativa não sei se é uma série tipo jogos da Telltale sabe que são jogos extremamente narrativos que a gente só segue mais os elementos narrativos mesmo de história pega arma ou não pega atira nele ou não atira corre ou não corre essas coisas não sei do que se trata Silent Hill Ascension está muito difícil está muito nebuloso esse projeto mas é isso galera nós temos aí cinco projetos de Silent Hill se você queria como eu se você como eu queria Silent Hill de volta nós temos aí cinco projetos um filme três jogos sendo desses três jogos um remake e nós temos esse Silent Hill Ascension que eu não sei do que se trata está muito complicado a pessoa não explicou direito eu não entendi não entendi isso aí se vocês entenderam deixa nos comentários galera porque está bem bem difícil mas de qualquer maneira nós temos cinco projetos aí e Silent Hill é o que não falta nos próximos anos bem diferente da nossa antiga realidade galera aquela coisa sempre deixe seu gostei aí se você gostou do vídeo me ajude com a divulgação desse vídeo indicando esse vídeo para um amigo se você ainda não é inscrito se inscreva no canal me siga nas redes sociais que vão estar aí na descrição desse vídeo se você quiser apoiar o canal financeiramente a chave Pix vai estar na descrição desse vídeo e galera deixa aí nos comentários também aí qual foi o projeto que vocês mais gostaram aí o que vocês mais esperam gostaram do evento não gostaram pode falar o que vocês quiserem o campo o espaço dos comentários está aberto mas sempre com muito respeito aí com todo mundo com o próximo com o amiguinho ok até o próximo vídeo galera tchau 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 tchau